COCOBEE Clique e inscreva-se Oh! Parece gostoso! Nham-nham-nham-nham Yeah! Encontrei um novo lar! Parasitas, sou um parasito Vou comer toda a sua comida Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham Vou comer toda a sua comida Parasitas, sou um parasito Vou comer seus nutrientes Não, 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 não Vou comer seus nutrientes Não, eu estou com dor de barriga Parasita, sou um parasita Vou crescer muito longo Crescer mais, crescer mais, crescer mais, crescer mais Vou crescer muito longo Parasita, sou um parasita Eu vou reproduzir Bebê parasitas, bebê parasitas Eu vou reproduzir Oh, me ajude, doutor Tome esse remédio Não Por favor, não me faça ir Quero ficar nessa casa Quero ficar nessa casa Ah! Ah! Uh! Ah! Ah! Uh! Carne deliciosa! Nom, 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 nom! Dinossauro T-rex só come carne que delícia, que delícia! Ele tem dor de barriga ao banheiro! Corra! Uh! 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 Não consigo! O T-rex tenta ir para o banheiro! Não consigo! Não consigo! De repente aparece uma fada do cocô! É difícil porque você só come carne! Como frutas e verduras! De... Verduras! Carnívoro dinossauro come as verduras! Que nojento! Uh! Que nojento! Uh! Sa barriga começa a roncar, roncar! Eu te falei! Eu te falei! Frutas e verduras ajudam a fazer cocô! Oh! Eu preciso ir! O T-rex faz um grande cocô! Eu me sinto bem! Eu me sinto bem! O cheiro ruim faz você desmaiar! Oh! Oh! O que é isso? Surgem flores do cocô de T-rex! Que lindo! Que lindo! O T-rex abre um lindo sorriso! Me sinto ótimo! O T-rexago... Vai, vai, vai Por favor, me ajude, doutor Isso vai doer Barriga, barriga, fortaleça Não esqueça de comer comida saudável Vem, barriga, borbolhante Se estiver doendo Vá logo pro hospital Vai, vai, vai Uau! Nham, 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 nham Hambúrguer, pizza, comida gordurosa Um, dois, três, quatro, comi tudo Barriga, borbolhante, deu dor de barriga Vá logo pro hospital Vai, vai, vai Por favor, me ajude, doutor Isso vai doer Barriga, barriga, fortaleça Não esqueça de comer comida saudável Vem, barriga, borbolhante Se estiver doendo Se estiver doendo Vá logo pro hospital Vai, vai, vai É um, dois, três, quatro, comi tudo Bye, vai, vai Fim, barriga, borbolhante Bye, vai, vai, vai Bé, bé, fofo Bum, bebê Uh, uh, melhor ir logo Oh, não me sinto bem, aui, aui Eu caí no chão, bum Estava correndo, bum, bum, bum Mamãe vai cuidar de você Ah, 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 ah Tio! Bebê fofo, bum, bebê Onde, onde, onde dói? Bebê fofo, bum, bebê Beijo, beijo, melhor ir logo Oh, não me sinto bem, aui, aui Estou gripada, nariz escorrendo Brinque, elabora, sniff, sniff, sniff Mamãe vai cuidar de você Mamãe vai cuidar de você Está muito quente Oh, oh, é mosquito Mosquito, paz, paz, paz Eu estou com medo Oh, oh, fuja Por favor, não vem aqui Mosquito, paz, paz, paz Está coçando muito Oh, oh, vai embora Por favor, não me pica Oh, por que você está me seguindo? Oh, eu não aguento mais isso Ah, fuja Mosquito, spray, spray, spray Eu estou com medo Oh, oh, fuja Por favor, não vem aqui Mosquito, spray, spray, spray Eu estou doente Oh, oh, vai embora Por favor, pare com isso Me perdoa Não me persiga O que gosta de comer? Eu gosto Eu gosto de brócolis Eu gosto de sorvete Gosto, eu gosto de tudo Eu gosto de tudo Sorvete de brócolis Sorvete de brócolis Mistura tudo Sorvete de brócolis Sorvete de brócolis? Eca, que nojo! O que gosta de comer? Eu gosto Eu gosto de chocolate Eu gosto de hambúrguer Gosto, eu gosto de tudo Eu gosto de tudo Hambúrguer de chocolate Hambúrguer de chocolate Mistura tudo Hambúrguer de chocolate! Hambúrguer de chocolate? Eca, que nojo! A sopa está muito quente Muito quente, muito quente A sopa está muito quente Ouch! Está quente! Sorvete está muito gelado Muito gelado, muito gelado Sorvete está muito gelado Oh, está gelado! O banho está muito quente Muito quente, muito quente O banho está muito quente Ouch! Está quente! O banho está muito frio Muito frio, muito frio O banho está muito frio Achim! Está frio! O sol está muito quente O forno está muito quente Muito quente, muito quente O forno está muito quente Oh, está quente! Geladeira está muito fria Muito fria, muito fria Geladeira está muito fria Uh, está fria! O sol está muito quente Muito quente, muito quente O sol está muito quente Oh, está quente! A neve está muito fria, muito fria, muito fria A neve está muito fria Uh, estou fria! Estou congelando! Uau! Oh, não! Perdi minha cor! Uau! Não se preocupe! É safada das cores! Vamos achar vermelho Vamos achar vermelho Aqui está Morango vermelho A S amas vermelho Vamos achar amarelo Vamos achar amarelo Aqui está Lima e amarelo Limão amarelo, limão amarelo Achamos amarelo Vamos achar verde, vamos achar verde Vamos achar verde, aqui está Pepino verde, pepino verde Pepino verde, achamos o verde Vamos achar azul, vamos achar azul Vamos achar azul, aqui está Blueberry azul, blueberry azul Blueberry azul, achamos azul Encontrei todas as cores do arco-íris! Obrigado, fada das cores! Oh, está muito alto! Pisar, pisar, pisar Pisar, pisar, pisar Eu quero pular, pular É muito divertido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alguém faz barulho Eu estou com muita raiva Comporte no apartamento Não faça um barulho Não faça um barulho Temos vizinhos Não seja barulhento Oh, é tão alto Que eu consigo dormir Oh, é tão alto Que eu não consigo dormir Yepi, yepi, yepi Hepi, yepi, yepi Eu quero gritar bem alto É muito divertido Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Crianças, faça o silêncio à noite Não faça barulho, não faça barulho Temos vizinhos, não seja barulhento Não seja barulhento Minha barriga dói Barriga, barriga, barriga dói Cocô, cocô Aguenta, aguenta Para o banheiro vá Abaixe a cueca Cocô, cocô Empurre, empurre Para fora, para o banheiro vá Nós fazemos calcão Vamos fazer xixi Limpe com papel Para o banheiro vá Descarga pra baixo! Yeah! Oh, oh Eu bebi muita água Quero, quero, quero fazer xixi Xixi Aguenta, aguenta Para o banheiro vá Abaixe a calcinha Xixi 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 Empurre, empurre Para, para, para o banheiro vá Nós fazemos calcão Vamos fazer xixi Limpe com papel Para o banheiro vá Hora do perigo Lá, 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 lá No banheiro Cocô, xixi Vai Yeah! Muito bem, crianças! Oh, é o Tiranossauro Rex Vamos nos divertir um pouco Oh, é sorvete O Tiranossauro Rex Está vendendo sorvete Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sabor pimenta vermelha Sabor melaca amarela Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete O Tiranossauro Rex Está vendendo sorvete Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sabor mar azul Sabor grama verde Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete O Tiranossauro Rex Está vendendo sorvete Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sabor princesa rosa Sabor monstro roxo Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sou o Dr. T-Rex Crio combinações mágicas Quais brinquedos estranhos Devo fazer hoje? Brócolis Sorvete Combinar Brócolis, sorvete Lasanha Milkshake Combinar Lasanha Milkshake Brócolis, sorvete Lasanha Milkshake Combinar Brócolis, sorvete Lasanha Milkshake Onde você está indo? Brócolis Milkshake Combinar Brócolis Milkshake Lasanha Sorvete Combinar Lasanha Sorvete Brócolis Milkshake Lasanha Sorvete Combinar Brócolis, sorvete Lasanha Milkshake 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 Sim, isso foi divertido É hora de comida boa, bem assim Não, não, quero comer cookies, bem assim Não, não, coma saudável e cresça alto, bem assim Uau! Hoje vou ficar muito bem Guarde os brinquedos, bem assim Não, não, quero brincar ainda Bem assim Não, não, isso não pode Bem assim Uau! Hoje vou ficar muito bem Coloque roupa quente, bem assim Não, não, quero roupa bonita, bem assim Não, não, vai ficar doente, bem assim Hoje vou ficar muito bem Vamos ler um livro, bem assim Não, não, quero ficar jogando, bem assim Não, 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 é sobre uma princesa, bem assim Uau! Hoje vou ficar muito bem Hoje vou ficar muito bem Oh não, esqueci de ir pro banheiro Eu preciso fazer xixi Banheiro de noite dá medo Não, 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 não Pedonho, horroroso, rápido, vai, vai, banheiro de noite dá medo Ué, vou pro banheiro antes de dormir Eu sou, eu sou o monstro germe Eu amo muito dentes sujos Cri, cri, caris Vou fazer seus dentes caírem Não, não, escove os dentes Eu amo muito dentes sujos Lute comigo se puder Eu sou, eu sou o herói do dente Gosto da escova e da pasta de dente Escove, escove todos os dentes Eu vou acabar com todos os germes Proteja, proteja os dentes saudáveis Eu gosto da escova e da pasta de dente Rap, 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 rap Quem vai, quem vai, quem vai ganhar? Cria, cria, caris Escove, escove, escove os dentes Eu sou mais forte do que você Quem vai, quem vai, quem vai ganhar? Monstro germe contra o herói do dente Rap, 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 rap Ah! Ha, 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 eu ganhei! Papai, papai, papai Não gosta de falar Quando eu chamo ele Ele só peida, peida Papai, você pode ler esse livro? Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Papai, papai, papai Papai não quer brincar Quando eu chamo ele Ele só peida, peida Eu quero brincar com você! Ah! Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Tchu, 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 tchu Papai gosta de peidar Tchu, 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 tchu Mommy is waiting for you With old and dirty bandages He might be a little stinky Just hold your breath And you will be fine Eww, that stinks! Welcome to the monster hospital A witch nurse is waiting for you With eyes sharp like a needle She might be a little scary Just hold on and you will be fine I'm scared! Welcome to the monster hospital Dr. Zombie is waiting for you D-d-doctor? If you wake him up He might chase after you Just sit tight and you will be fine Welcome to the monster hospital Welcome to the monster hospital Welcome! In a dark mountain valley Wait on a full moon night Welcome to the monster hospital Uauuuu! Hehehehe! Oh, onde estou? Bem-vindo à minha loja de doces Eu estou fazendo doces Na loja de doces da bruxa Pimentões vermelhos Ketchup vermelho Puf! Doce vermelho saia Hihihihi! Eu estou fazendo doces Na loja de doces da bruxa Limões amarelo saia Limões amarelos Melecas amarelas Puf! Doce amarelo saia Hehehehe! Eu estou fazendo doces Na loja de doces da bruxa Hehehehe! Pepe nos verdes Pimentões verdes Puf! Doce verde saia Hehehehe! Eu estou fazendo doces Na loja de doces da bruxa Peixe azul, choro triche azul Puf, doce azul, saia Você quer doces? Ah, não! Hihihihi Som zumbi, 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 zumbi Som zumbi rosa, vamos ser amigos Eu vejo sua cabeça, achei você, achei você Eu vou te pegar, zumbi amarelo papo Dois zumbis dançando, dança, torta, torta Uh, oh, uh, 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 pra sal dançado zumbi Hihihihi Eu sou um zumbi, 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 zumbi Som zumbi amarelo, vamos ser amigos Eu vejo suas pernas, achei você, achei você Eu vou te pegar, zumbi amarelo papo Dois zumbis dançando, dança, torta, torta Uh, oh, uh, uh, pra sal dançado zumbi Hihihihi Eu sou um zumbi, zumbi, zumbi zumbi Sou um zumbi azul, vamos ser amigos Eu vejo sua mão, achei você, achei você Eu vou te pegar, zumbi verde papo Quatro zumbis dançando, dança, torta, torta Uh, oh, uh, uh, pra sal dançado zumbi Hey zumbi, vamos dançar, dança, torta, torta Uh, oh, uh, uh, pra sal dançado zumbi Welcome to the Ocean's Hospital Da, 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 da I'm the Ocean's Dr. Octopus I've got a tentacle Achoo, I've got a cool Listen to the stethoscope I'll give you a flu shot I'm the Ocean's Dr. Octopus Da, 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 da Thank you I'm the Ocean's Dr. Octopus I've got a tentacle I've hurt my legs I'll have some ointment on And wrap some bandage too I'm the Ocean's Dr. Octopus Da, 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 da Thank you, Doctor I'm the Ocean's Dr. Octopus I've got a tentacle Oh, my tummy hurts so much Push as hard as you can Babies are coming out I'm the Ocean's Dr. Octopus Da, 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 da Well done, my dear You can fix my teeth too, right? I'm the Ocean's Dr. Octopus I've got eight tentacles Get rid of cavities And brush your teeth I'm the Ocean's Dr. Octopus I think I'll try and use these sharp teeth now Himself Help me I'm the Ocean's Dr. Octopus Tchau, tchau Tchau, tchau A swing hippo, a swing hippo One step, two step, a swing hippo Jungle explorers, jungle explorers One step, two step, jungle explorers Tchau, tchau Se inscreva no canal! Tchau, Agus!